Fala galera, vamos começar mais um vídeo, mais uma viagem, estamos indo agora para Caraguatatuba O carro já está até carregado, dessa vez a moto vai ficar hein família Deixa eu abrir aqui o porta-mala Só para vocês terem noção como que está isso aqui Tem que caber mais um tanto de mala, vai ter que fumar até no banco de trás ali Mas vamos embora, vai deixando o like, se inscreve no canal que eu vou mostrar tudo desse rolê para vocês Está aí apertado hein, aqui atrás já está bem cheio Estou levando galera até máquina para lavar o carro, só para vocês terem ideia Está aqui debaixo, estepe, wind banner, os produtos para limpar o carro Levando de tudo rapaziada, bolsa reserva, eu sempre levo E vamos que vamos hein, deixa eu ligá-los aqui Vamos começar mais uma viagem Deus abençoe nosso rolê, vocês vão acompanhar tudo aqui Coloca essa mala aqui, tem mais algumas coisas, acho que vai dar certo Estou levando os aromatizantes também, adesivo, pretinho Vai ser da hora Eu fico imaginando é quando tiver um filho Imagina Dizem que vai ser gêmeos Meu Deus Não, aqui já não cabe Vou até abrir aqui só para você ver Sobrou um espacinho aqui, a gente quis colocar algumas coisas aqui dentro Algumas coisas que não pode quebrar, não pode cair Deu certo né amor? Tudo certo Quando arrumar menino já não dá certo, porque aí tem que ter um espaço para criança Mas até então, vambora Deu boa Vamos lá turma, saindo de Patos agora Tá exatamente 11 horas da noite e uma hora de Bomba Ninja Se Deus quiser, mais cedo possível a gente tá amanhecendo lá em Caraguá Vai acompanhando 824km, já rodamos uns 50km mais ou menos Vamos que vamos Eu tinha perguntado se a altura Como que é seu nome? Bruno Perguntou se a altura que eu cheguei era o mais baixo dela Caraca velho Vai arrepiar mesmo Só não dá para andar assim Fica baixinho Nossa, a conta Quase no Postou velho, postou na caixa de ar Postou tudo Tama aí ó Como é que chama aqui? Aqui você tá no posto HL em Cristais Paulista Show, tô pertinho de Franca agora Pertinho de Franca Tá dentro de Franca praticamente Vamos se jogar que não foi nem metade do caminho ainda Nossa Pois é isso, tamo junto Barato é louco demais Valeu Vai chamar a atenção se chegar lá no evento Valeu, obrigado É filho O beirão preto é o CEP Parei pra pegar um Red Bull Pra dar uma animada né Aqui é mais ou menos a metade do caminho rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui o que esse carro tá dando de média Pra vocês terem uma noção Olha que loucura E a gente tá andando bem ó Saímos Vocês lembram a hora aí né Beirão preto 4 e 6 Já rodamos aí bastante Mais de 400 km E a média ó 15.2 Dá pra vocês terem noção? 15.2 433 km na verdade Que a gente já rodou 5 horas de viagem Média de velocidade 85 Aqui não dá pra pôr muita velocidade Porque tem muito pedágio Então é 110 ali No piloto automático E é isso Tomando um Red Bull aqui Sem açúcar E vamos de marcha né Pra dar de chegar Coloquei um pouco de combustível ali também Tá sem placa em família Abriu o para-brisa E é isso Vamos com companhia boa aqui ó Com sorte Só o copiloto que Deu Red Tá sonhando É L Q Isso 3 J 4 5 É porque na frente tava sem É tá liberado Agora tá Tá tudo certo? Mas por que que tá cobrando A placa da frente agora? Não Porque a câmera é da frente Sempre é a placa da frente Ah mas eu passei várias vezes Sem placa e deu certo Ah então aí você deu sorte De ler o tag Entendeu? Mas a câmera Ela pega a placa da frente Entendi Agora vai ó Lancei a placa ali Parachoco Cê é louco? Nunca vai ver placa Se no próximo DBO Eu vou parar e pagar E pronto Hoje amanheceu hein família 5 da manhã Passando a Americana já E vamos pegar a Dom Pedro I ali E se jogar E volta por aqui 251 km Tá quase E diazão mais maravilhoso Não sei Dá tempo abastecer E se voltar mais uma vez SP 099 Rodovia dos Tamoios Saída 96 Em seguida Mantenha-se à direita Para SP 099 Sul Rodovia dos Tamoios Só descer a Serra do Mar E tamo chegando Aqui é da hora família Uma rodovia muito bem estruturada Por mais que é uma serra Perigosa Cheia de curva Mas eles fizeram agora Só desce essa aqui Antes de subir Descia E fizeram um túnel Para voltar Depois eu vou mostrar Para vocês a volta também Que ficou top demais Para descer é mais bonito né A floresta e tudo Só que O túnel é Como que eu falo É mais Funcional né Não sei se é a palavra Correta para isso Mas é da hora Olha Que paisagem maravilhosa A floresta A mata atlântica né É linda demais Dá vontade De parar o carro E fazer muitas fotos Olha aí Tempo de chuva Tem nascente Nossa É lindo demais Isso aqui Tamo chegando Falta pouco Não me engano Menos de 20km 3km 18 minutos Só descer a Serra do Mar E chegou Que lugar maravilhoso Mas aqui é muito Dado esse canto Vire à direita Em seguida Vire à direita Em Boa Primavera Ficou encantada Pela primeira vez Máza Máza Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.